Irão para Santiago do Copostela comigo, representando os meus pecados. Vamos pegar o voo aqui de Belo Horizonte e a gente vai para São Paulo. Chego em São Paulo por volta de 11h15, eu fico em São Paulo de 11h15 até as 3h da tarde. 3h da tarde eu pego o voo para Madrid. Chegando em São Paulo. Estamos no Terminal 2 e a gente vai em direção ao Terminal 3. Novo Internacional. Vamos lá. E aí chegamos em Madrid agora. Aqui são mais ou menos 6h da manhã. É noite aqui ainda. No Brasil deve ser 1h da manhã. No Brasil. Viagem louca. E vamos procurar aqui o nosso trem. Vou ter que comprar um chip para celular aqui para comunicar com o pessoal lá de Araçóis. o pessoal fica louco, né? Minha vó, Dona Zé, já está lá berrando. E depois procurar um trem. Vou pegar um trem até Pamplona. Depois de pegar um trem até Pamplona. Eu vou pegar um ônibus até Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. Aonde inicia o nosso caminho de Santiago. Até agora o aeroporto é bem vazio, mas bem fantástico assim. Um forte abraço. E aí